E aí, pessoal? Vou falar sobre a importância, então, da cultura nesse universo de startups. Muitas vezes as pessoas acham, ah, cultura, aquela coisa bonitinha, que muitas vezes o consultor faz, né? É legal de livro a gente ler. Gente, é uma das coisas mais importantes, não adianta. Você vê grandes impérios que são formados porque tem cultura forte, porque tem uma série de valores, uma missão, um propósito por trás. E grandes empresas, que gostariam de ser grandes empresas, não são formados porque não tem exatamente essa cultura, essa essência por trás. Mas como assim? O que quer dizer isso? Gente, são os valores, é aquilo que você construiu, como é que eu peço a empresa, como é que são as pessoas lá dentro? Você é uma empresa com foco em resultados, as pessoas entram lá com foco nos dentes, competitividade aflorada? Ou lá dentro as pessoas são colaborativas, todo mundo animado, pode fazer brincadeira um com o outro? Ou é um ambiente super educado, que as pessoas são totalmente light uma com a outra, tranquilo, ninguém se mete um na vida do outro? São várias formas. Não existe uma certa, a mais certa. Tanto que vocês veem que uma cultura que nem a da Embev, lá, do pessoal lá do Leman, é uma cultura extremamente agressiva, pra cima, pra ganhar dinheiro, resultados. Se você vê uma cultura estilo a zapos, já é mais light, já é um clima mais amistoso, de agradar o cliente. Essa definição é muito importante já de início você ter, porque isso te permite que pessoas, que perfis de pessoas você quer. Ah, mas aí, que nem eu falei um tempo atrás do Mashup Knowledge. Sim, tem o Mashup Knowledge, que você quer pessoas com conhecimentos diferentes, perfis diferentes, mas ainda assim, se você tem uma cultura que as pessoas são brincalhones, que é um ambiente colaborativo, você não pode botar uma pessoa competitiva lá, ou muito competitiva, ou pouco competitiva, sim, mas muito competitiva vai dar problema lá na sua empresa. Ou se você quer um ambiente colaborativo e só traz pessoas absurdamente competitivas, vai dar, não vai dar certo. A ideia é qual é a essência geral da sua empresa, quais são os valores que mais você preza. Isso é super importante pra uma empresa vir a ser um grande negócio, porque quem perpetua, quem chega lá em cima, tem uma cultura muito bem elaborada, muito bem definida, e que as pessoas já definem desde o início. A mesma coisa que você resolver criar o seu filho, deixar ele a vida inteira fazer o que quiser, e depois, lá pelos 15 anos, você resolve, não, agora eu vou te ensinar a palavra muito obrigado, por favor. Não tem sentido, ele não vai aprender, porque a cultura dele veio de outra forma. A mesma coisa num negócio, a mesma coisa numa startup, ela tem que ir já de início. Já ali, começou o negócio, já entendi como é que a gente quer fazer, como a gente acredita que vai dar certo. Isso é fundamental pra um negócio vingar mesmo, principalmente até pras pessoas se atraírem, porque muitas pessoas vão lá, é uma das coisas mais normais e é uma das grandes vantagens, digamos assim, uma das grandes vantagens que uma startup tem em relação a uma empresa já gigante. Por quê? Porque ela consegue fazer um ambiente mais cool, ela consegue fazer um ambiente mais diversificado, ela consegue ter uma cultura um pouco mais flexível. Então você, quando estiver elaborando o seu negócio, pensando em alguma coisa, já entender que essa definição da cultura pode atrair muita gente, pode atrair muitos candidatos aí pro seu negócio, pra vir trabalhar com você, pra fazer a diferença. Não pense que cultura é aquela coisa bobinha de livro ou o que quer que seja. Se tantas grandes pessoas, tantas pessoas de sucesso falam que cultura foi o... Tantos grandes pessoas, tantas pessoas de sucesso falam que cultura foi o essencial pra chegar lá, é porque ela é tão relevante, como se diz. Tá aí a grande diferença entre se perpetuar, criar um super negócio, ou apenas ter um negócio lá, com um monte de gente espalhada, sem saber exatamente qual é a essência da empresa.